Olá, boa tarde! Estou aqui para informar que estamos em um festival brasileiro. Aguarde as imagens que vocês vão gostar bastante. O que está acontecendo aqui agora é o Brasil brasileiro. Quero brincar, brincar. Então, estamos aqui num festival, aqui nos Estados Unidos, aqui em Pompano Beach. É um festival brasileiro, resolvi filmar aqui para vocês para mostrar um pouco. Espero que gostem. Se inscreva no canal. 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 E tem um projeto maravilhoso chamado Maca Reg Samba, uma banda maravilhosa que toca um estilo chamado Reg Samba. Se inscreva no canal. 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 Samba no salão Tenho cara no pé da jateira Caindo no reggae samba no salão Eu fui cachoeira, dei a sambadeira Dei vontade de reggae samba no salão Eu fui cachoeira, dei a sambadeira Dei vontade de reggae samba no salão Mas prova da menina, quando vem comigo dançar Dei vontade de reggae samba no salão Prova da menina, quando vem comigo dançar Mas prova da menina, quando vem comigo dançar E prova da menina, quando vem comigo dançar E do alto das pombas, conheci morena Dei vontade de reggae samba no salão E do alto das pombas, conheci morena Dei vontade de reggae samba no salão E do alto das pombas, conheci morena Dei vontade de reggae samba no salão A prova da menina, quando vem comigo dançar E do alto das pombas, conheci morena E prova da menina, quando vem comigo dançar E do alto das pombas, conheci morena E do alto das pombas, conheci morena Tchau, tchau. 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 Tchau, pessoal. Espero que tenha gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê um joinha. Compartilhe aí na linha do Facebook. Espero que tenha gostado, tá? Se inscreva no canal aqui embaixo. E não esqueça, até mais.